Que começou a sua vida no evangelho, que a senhora era uma ex-bruxa, vamos entrar um pouco nesse detalhe aí. A senhora veio com quantos anos para o Brasil? 20 para 21 anos de idade. É? Então, não vou perguntar a idade, porque isso é indelicado. 57 anos, não teve agora nada. Você é demais, cara. 57 anos. Como é que a senhora se converteu? Como é que foi essa sua história? Minha história, eu convertei mesmo, né? Eu convertei. Jesus que me aceitou, lá passei sete anos de idade, né? Como eu falei, né? Que eu estava num hospital, vivia... Porque, realmente, a minha vida é espírito de erei, que me dominava. Espírito? De erei. Isso é uma entidade, né? Isso é espírito maligno, que aumenta todas as crianças. Sim. Que sopra no vidro das crianças, que deixa as crianças obedecer ao pai. E hoje, esse demônio está avançado. Um garoto que nasce hoje, ele está soprando que não pode ser menino, não tem que ser menina. Esse demônio que muda a mente de criança, nem de criança. Os pais não percebem no passado, não. Esse demônio, esse espírito de erei, esse encosto, ele perturbava as pessoas, as meninas, para ser uma prostituta, uma mentirosa, roubando no passado. Porque, cada vez, tecnologia está avançado, o diabo está meio o quê? Avançando. Ele nunca mudou. Ele está piorando. Ele quer destruir. Então, na minha época, esse demônio falava, eu falava que eu sou mamãe, eu mentia muito no passado. Ele quer que eu fique doente, para minha mãe, não cuidar dos meus irmãos, só cuidar de mim. Se eu quero alguma coisa, eu vou ficar doente. Um febre vim, alguma enfermidade vim. Ele me manipulava. Então, eu fui parar no hospital. Aí, quando eu estava no hospital, um... Por isso que é bom, tem missionária orando no hospital. Mas, missionária não pode sair, porque a nigeriana falou, a esbuixa falou agora. Então, tem que ir para o hospital sem pedir seu pastor. Não. Tem que pedir autoridade, que está na terra de Jesus, primeiro Deus. Tem que falar com o teu pastor, sua pastora. Pastora, eu vi que aquela mulher, a esbuixa nigeriana, falou no podcast. É bom evangelizar no hospital, orar. Mas, tem que pedir autoridade, autorização com o teu pastor. Aí, essas missionárias, eu fui orar lá, nesse hospital, onde eu fui internado. Não foi orar para mim, não. Foi orar para uma pessoa. Essa mulher falou, Deus falou no ouvido dessa mulher. Vai lá orar para aquela menina que está no... Deitado aí. Porque o médico falou para a minha mãe, não tem mais jeito. Então, essa missionária foi lá, orou. Minha mãe perguntou. Que idioma você é? Porque minha mãe, ela servia, deu de pedra. Acho que vai ser uma primeira mão. Vocês me ajudam a orar. Eu creio que já deu tudo certo. Foi três semanas atrás, uma médica brasileira, uma jornalista brasileira. A mulher dele, meu podcast, foi na nossa igreja. Lá na Magaça, Maravilha de Engrande. Essa mulher veio. Ela estava atribulada. Depois do culto, superou, falou alguma coisa para ela. Ela ficou aliviada. Ela veio meu testemunho, né? Eu creio que ela vai vencer daí também, Apocalipse. Aí, ela falou assim, naquele dia, ela estava viajando para Brasília. No Distrito Federal. Ah, pastora, tu vai estar em casa. Eu não vou falar para ela aqui, eu não vou estar, não. Eu estou viajando. Está o dia, eu vou estar... Eu vou para São Paulo também. Não deu para mim falar com ela. Mas, quando eu cheguei, ela foi lá na igreja. Eu combinei com ela, ela foi lá. Até eu pensei que ela vai falar sobre, para me ajudar, alguma coisa assim, de instituição. As coisas que eu tenho aqui no Brasil. Ela falou assim, pastora, Deus colocou no meu coração para ir contigo para a Nigéria. Para filmar onde você nasceu. Porque seu testemunho é muito forte. O que eu quero falar? Então, onde eu nasci, mais de 47 anos que eu não mais fui lá. Eu fui ano passado, mas eu não fui onde eu nasci. Onde minha mãe adorava pedra. Tudo isso, quando eu fui comigo, vão jogar, em nome de Jesus. Vai entrar no Netflix. Netflix, você sabe? Isso, isso, sim. Então, ela viu meu testemunho e impactou ela. Então, eu não paguei passagem. Ela vai pagar tudo, vai levar equipamento dele. Que legal. Para filmar onde eu nasci, que Deus que meus pais adoravam. Então, minha mãe adorava pedra. Então, através de mim, minha mãe se converteu. Mas eu fui liberta a 60%. Volta a 40%. O diabo diminui, mas continua me apetubando. Foi no Brasil que eu fui liberta completamente, na sofrimento. Engraçado, não é? Meu Deus, forte. É forte. É. Meu Deus. Forte e diferente. O Brasil tem um avivamento diferente, né? Tem umas promessas aí que avivamento vai sair daqui. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Aqui é uma terra de... Com a galera que ainda não se dobrou. Sim. Fala aí, big boys. O que você...